de apresentar Prova Oral Uma púbrica de Fernando Alvim Todas as tardes aqui na sua Antena 3 um programa bem divertido para toda a família basta telefonar e conversar é da Praça da Figueira e os jardins do Lógico Prova Oral um programa para gente nova a vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Ora, sejam bem-vindos a mais uma Prova Oral hoje temos aqui uma apresentadora da Prova Oral e uma ex-apresentadora que é a Rita Camaraneiro talvez não se lembrem dela, mas a Rita passou aqui foi em que ano, Rita? foi em 2013 foi em 2013 o melhor período da Prova Oral foi o ano mágico as pessoas ainda se lembram o ano mágico obrigada, Alvim obrigada não, estes são os meses mágicos porque só estás cá há meses ainda não se pode dizer que é o ano mágico mas estás cá há um ano, não é? não é, Joana? não fiques... nem sei se vou estar, não é? depois desta conversa, se calhar zangada, não é? olha, como é que vocês se conheceram as duas? já agora vocês são muito amigas e contam segredos de intimidade uma à outra que eu sei de intimidade aos outros também as mulheres fazem mais isso os homens não fazem tanto por exemplo, em relação a... mentira, eu não sei se... é verdade é verdade, é verdade é verdade, já falamos disso muitas vezes aqui sobre outras pessoas sim eu acredito que sim sobre outras sim mas sobre a sua namorada não falam dizer, olha, aquele malandro ontem olha o que é que ele me fez chega-me a casa bêbado mete-se nos lençóis e começa a fazer isto mas eu acho que nós também quando... não sei se falamos assim mas o nosso namorado também isto é que tu tens a falar isto é que tu tens a falar ah, as mulheres, sim o homem já mais diz olha, não imagina-se o que é que a minha mulher me fez ontem a mulher não fez não, até sei porquê porque não sabem dizer não ouvem nada ouvem só tipo, sabem o tema o Fernando estava a falar de sexo o homem chegar ao grupo e dizer e a minha mulher ontem sim, sim nós também não dizemos dos homens quer dizer, eu não pode dizer não, não, não falas pouco sobre sexo no teu podcast sim, não por acaso não falo muito não porquê? porque há outras coisas porque já falamos muito do banana papaya então não valia a pena ah, ok, ok é isso é redundante vocês se separaram se acabou o... não, pá antes de mais já estou cheia de saudades da Joana Alvin também tuas mas a Joana eu vi há todas as semanas falámos ao telefone horas e horas bom bem, mais ou menos eram horas e horas para bem outras falavam horas e horas mesmo depois de terem feito o banana papaya verdade? não, isso não falámos de um bocadão só sim porque sabem que cada vez mais e agora isto estou a falar em relação a todos os setores de atividade se calhar há pessoas que não concordam comigo eu acredito nisso mas eu acho mesmo importante nós trabalhamos com pessoas que são nossas amigas acho mesmo mesmo importante então na comunicação é totalmente diferente já viver não é a mesma coisa não é? trabalhar com uma pessoa amiga é fixe agora viver com uma pessoa amiga nem sempre corre bem não é? às vezes existe esse eu só vivo com as conhecidas nunca me aconteceu com as pessoas as pessoas com quem eu vivi eram minhas amigas gostei de viver com elas mas se calhar não eram filhos únicos viver com filhos únicos é diferente é verdade é verdade eu vivi para aí com 20 pessoas e consigo dizer quem era filho único e quem não é atenção filhos únicos que estão a ouvir este programa estamos a ver a vossa inimiga número 1 a partir de hoje o Hugo Palma aqui ia perguntar Rita mora num salé de montanha mora dentro de um spa é assim só para vocês também eu estou aqui no Parque Capismo da Caparica e o mar está espetacular ah pois eu acredito mas tem um bangaló tens um bangaló mas foi uma ideia que tu tiveste que até eu acho que é bastante criativa tu tinhas um pátio com alguns metros bastantes metros então era um quintal e ainda continuasse eu tinha a casa é muito pequenina tem só um quarto tem um pessegueiro e uma laranjana mas é muito pequenino ainda assim moras na Júlia? pequenino pronto sim não tem algo obrigada mora em Alfama em Alfama é que mora não pode ter ajuda não faz mal ok até porque é verdade não é? sim ok bom e havia muito espaço no quintal e a casa era muito pequenina e resolvemos fazer um bangaló no quintal pronto e a história acaba aqui não é? sim acaba aqui mas é visto porque isto é só madeira e é madeira dupla como podem ver não é? estava a ver perfeitamente e não acumula cheiros imagina imagina que alguém fuma aqui muito imagina no dia a seguir a Júlia diz que se nota eu não noto não Rita isso tem um cheiro a tabaco olha pede ao teu marido para deixar a neto na cozinha porque às vezes está a pendurar e pode ser porque ele está a ver alguma coisa vou ter de gritar então sim grita grita para nós ouvirmos grita Rita ó Pedro Pedrito estás a usar neto? ok não usa então não está a usar obrigada amor obrigada desculpa está a fazer o jantar ele isto agora fez-me lembrar quando ali na década de 80 alguém usava água quente não é? e depois interferíamos não é? deixava de usar estás a usar água quente? e mais quando alguém despejava o autocolismo sim também acontecia isso quando alguém despejava o autocolismo ficava fria a água o que é estranho ou abrir a torneira é como se fosse o que aconteceu não é? o que aconteceu era quando se abria a torneira a água quente nomeadamente da água quente portanto se se abria a outra torneira da água quente ficava frio já agora a quarentena pode ter trazido más coisas e boas coisas uma das boas coisas que trouxe de facto foi faltar a luz e ser geral tem acontecido ainda hoje faltou a luz aqui em Campo Lide e foi mágico de novo durante uma hora todos os descongeladores começaram a bom lentamente mas eu acho sempre que é especial e se for à noite faltar a luz eu gosto disso também não gostam? porquê? mas sentem-se mais unidos é isso? não sei é especial faz-me lembrar a minha infância porque faltava de antes faltava muitas vezes a luz e era giro que os vizinhos conviviam uns com os outros vinha-se vinha-se para a rua a valida do final dessa frase é um silêncio maiaco não nos ouviam-se para a rua não nos ouviam-se não nos ouviam-se não nos ouviam-se nada nós ouvíamos-se nada vinha-se para a rua não, mas espera lá uma coisa que a quarentena também trouxe foi baixar o volume habitual das ruas não é? de repente havia um silêncio nas ruas parece que o mundo baixou o volume do seu ruído do outro lado eu saí naquela noite de sexta-feira na noite passada de sexta-feira saí fui à bomba eu vou assim para a bomba e como é que tu vais à bomba Rita? costumo ir de pantufas mas esta vez não foi e havia alguém entalar-me o carro aqui em Marrakech onde eu estou e ao sair não deu para sair então tive de estar muito tempo na rua à espera do Uber ou de um bote não sei o quê e estava as janelas as pessoas estavam a ouvir o Instagram com um volume muito alto e eu vi a emissão do Bruno Nogueira estava toda a gente já falaram disso ontem falaram disso ontem não não falamos mas podemos falar agora parecia sim foi um fenómeno incrível foi a seleção sim sim parecia a seleção agora vamos cá ver já não há dúvidas que o Nogueira é o grande vencedor desta quarentena o outro é o vinho o vinho ganha em relação à cerveja nós falamos disso ontem aqui foi ontem não sei se foi ontem eu não estava cá foi a outra é mais social não é? a cerveja implica se canar a gente bebe a cerveja e na quarentena as pessoas só bebiam vinho eu acho ótimo que eu gosto muito mais de vinho do que cerveja tu bebes mais de cerveja eu bebo cerveja na quarentena sim pronto mas de repente parece que se tornou quase que obrigatório falarmos que o Nogueira é agora o melhor humorista português depois desta quarentena já era antes então acabou-se é a era do Ricardo Arus de Praga é isso? portanto havia uma divisão nem falava disso era tipo era o Nogueira e era o Ricardo agora é o Nogueira eu acho que não existe propriamente um um título não é? agora as pessoas escreveram vários artigos a dizer que Nogueira que era que isto é comparável com 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 o Reinaldo ou o Solnado com a com as com as as suas crónicas de guerra depois o tal canal do Hermano José e pronto e agora o Bruno e o Ricardo Sorrento esquece não se diz mas como isto tornou-se havia desde o início uma grande proximidade entre a pessoa que está a fazer o live e toda a gente toda a gente podia comentar aparecia uma coisa e era uma coisa super natural e espontânea fez com que toda a gente sentisse que estava lá e houve assim um sentimento de pertença nacionalismo não é? Tu vias os programas todos não, não, não por acaso não mas tu vias a Joana via a Joana via tudo sim e havia pessoas mesmo que que o faziam religiosamente como se fosse um programa de televisão sentavam-se metiam o o Instagram no na televisão ou no computador Rita eu sei que estás muito apaixonada e pronto enfim não sei se a Joana está ou não ela não me quer dizer mas a verdade é que se vocês tivessem que casar tinham que casar ou com o Ricardo ou com o Nogueira vocês não podiam casar não podiam casar com as pessoas que estão a pensar ok? tinham que casar não pode não não escolho oh Rita não escolho não escolho mas eu posso não escolher também então era mais faltado não 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 tens de casar tens de casar é desobrigada o mundo dependia desculpa Rita o mundo dependia disso se estão casados as pessoas morriam inclusivamente toda a tua família já viste que bonita inclusivamente o teu namorado o teu namorado morria também não é nessa história isso não que iria acontecer como assim? não iria acontecer isso nunca esses dilemas não existem a Joana a Joana eu sei a resposta da Joana por acaso eu estava aqui a pensar qual é que tem mais dinheiro mas não tinha nada a ver com esta questão atenção tens de pensar não é atenção que a pergunta a pergunta é tem que ser entendida com seriedade é um homem para casar não é um homem para ter uma aventura de fim de semana em Beirute então vou-te ser sincera se tivesse de escolher por uma questão de atração e de respeito pelo trabalho eu sinto-me muito mais identificada com o Bruno Nogueira do que com o humor da atualidade do Ricardo mas acho que para ter uma relação eu não gosto do amor da atualidade não gosto dessas merdas e de votos estou brincando desculpa mas eu acho que o Bruno me iria dar muito trabalho numa relação porque eu acho que ele tem problemas de raiva e que explode tenho certeza como é que sabes como é que sabes Joana porque o homem consegue fazer um rente de 20 minutos porque um homem se queixou num supermercado que o Kivi estava um bocadinho duro no meio agora imagina isto numa relação percebes? não e acho que o Ricardo é capaz de estar mais tempo a ler na cave percebes? e portanto a relação é capaz de correr melhor com o Marco, não é? Marco, não Marco, não não limpava o pó olha, Patrícia pois, eu ia-te perguntar disso também com quem é que eu casava? eu sou o Ricardo dos dois eu sou amigo de ambos estes mais amigo do Bruno ou não? a tua namorada morria Alvin não sei não sei não sei com quem é que casava eu acho que tu Alvin casavas com o Bruno tu vai começar mais tempo não, já sou ah não não é muito bruto o Bruno casava com o Ricardo casava com o Ricardo é mais meiguinho é muito bruto o Bruno é muito bruto é mas foto não controla a força o Bruno não controla a força que tem não e mais e mais o que é que ele não controla mais? não é Joana estás excitada estás excitada com esta conversa não é? não, não de tudo para esta conversa está a ficar boa olha durante a quarentena o que é que tu fizeste Rita? olha fiz muita coisa até mas havia dias que também não faziam nada portanto há que dizer que tu estás a viver com o teu namorado e a relação saiu afetada ou saiu fortalecida da quarentena? não é a primeira quarentena que nós passamos juntos nós tivemos mas queres falar sobre essa? eu sei que não querias falar sobre essa quarentena não queres? espera a Joana eu sei que a Joana já ouviu isso muitas vezes mas eu tive conjuntivite viral e ele também estivemos um mês e foi horrível ah tu sabes nós falamos sobre isso sobre conjuntivite viral eu já tive uma horrível há muitos anos e sei exatamente onde é que apanhei eu sei exatamente onde é que apanhei a minha conjuntivite viral foi quando meteste música não é? é verdade foi em Castelo Branco passei música numa dos séculos muito fixos e e e depois no outro dia acho eu não quero estar aqui mas acho tenho a certeza que foi ali cumprimentei toda a gente foi uma noite histórica pronto, lá está um mês de conjuntivite horrível foi horrível eu pareci que estava chorava todos os dias mas não era chorava mesmo pronto o olho estava mesmo afetado e ainda hoje durante o médico disse que durante o ano eu não deveria usar além de descontacto só muito vez em quando eu tenho sequelas no olho e a córnea em si está diferente verdade não te sentias assim eu olhava-me sempre para o espelho eu fiquei cega ao ouvir eu não ouvia nada eu com óculos eu tenho quase 4 de miopia eu com óculos ou sem óculos eu vim ao mesmo tu não andavas de óculos de sol? não tinha nem óculos de sol só tinha os normais no teu salão em descontar eu andava sempre de óculos de escuros para as pessoas não veem os meus olhos e lembro-me de uma vez que eu estava sem esses óculos pá e do nada quem é que me apareces isto é verdade era num restaurante ali numa perpendicular da Avenida da Liberdade o Sérgio Conceição o treinador de futebol com o Porto e diz olá Alvin eu assim com os olhos tipo zumbi tipo olá tudo bem não sei o quê eu com o problema pá lembro-me feitamente disso foi a única vez que eu falei foi em novembro em setembro aliás que eu comecei a cumprimentar as pessoas com o cotevelo e agora anda toda a gente a cumprimentar assim foi tu que inauguraste não fui professora disso mas mas estava-se a ver que portanto é a segunda quarentena é germofóbica não, já não sou já não sou antes não, nunca foi muito tanto que apanhei com a gente no termito não é? com a gente no termito eu estive em casa do teu irmão no domingo fomos lá a jantar e foi o teu irmão que cozinhou e ele cozinha muito bem comi um polvo um polvo à galega que estava ótimo diga-se passagem pois é ele tem ele cozinha muito mas olha que eu também cozinho bem atenção mas ele mas ele ele é mal ele pensa que está está apostado em ele faz coisas mais gourmet não sei o quê sim mas ele dá altura ele o que é que ele eu perguntei olha vou entrevistar a tua irmã sabes aí alguma coisa e já não sei o que é que ele me disse que calias muito é possível não leia um cano mas não leia um cano já não vi contigo há tanto tempo não eu disse que ele tenha dito isso que ia contigo ao mercado ou que ia comprar roupa não ia fazer compras contigo quando eras amiga não o que é que será que ele me disse não me lembro já não me lembro olha também mas sim gosto dos meus irmãos gosto dos meus irmãos oh não gostas mais dos teus irmãos tens quantos? tens dois, não é? é impossível não dá para escolher tenho três aliás dois do mesmo pai da mesma mãe e eu tenho a minha chamo de irmã à filha da minha madrasta mas ela tem o pai dela e a minha madrasta pronto quando o meu pai conheceu a minha madrasta ela já tinha uma filha e há vinte anos que estão vinte e dois anos que estão juntos portanto ela é como se fosse minha irmã também já teve um filho que é o Max portanto se sinto um tia já ainda assim somos quatro pronto eu inclua mas os meus irmãos às vezes esquecem o teu irmão que eu mais gosto é o Nuno é o Nuno também conheço os outros pois conheço o outro mas acho que se conhecesse os outros gostava mais do Nuno não sei não sei olha que o Marco também é muito se o Nuno fosse uma mulher eu acho que me casava com o teu irmão epá mas ele não é uma mulher pois não pois não se calhar a versão mais feminina do meu irmão sou eu ou então é ele próprio quando me é queixar ora Rita tu vês aqui falar sobre um podcast que tens que se chama Coisitas de Rita de Rita pois basicamente foi isso que eu comecei a fazer na quarentena eu e eu nunca não cheguei a dizer eu entendemos muito bem porque é a segunda quarentena então sai sempre mais fortalecida a relação ah pois não exato tu achaste que que saiu mais fortalecida eu acho que sim por acaso sim até vai custar quando voltarmos ao ritmo normal ele não o ter tanto não o ter tanto em casa não sei que vai ser vai ser estranho vou ter saudades pronto mas é bom também e não se sentiaram nunca durante a quarentena assim uma discussão acesa pá houve algumas chatices mas nunca nada especial por acaso nem sequer me lembro assim de nenhuma não berraram? ah não a Rita berra muito eu berro um bocadinho mas é assim eu já disse tu começas tu começas a entrar num espiral de violência e a tua voz não é violência olha aí está aí está não é violência eu eu tenho várias variações de humor não é? como a Joana também tem eu não é melhor a esconder não sei bom mas e nisto da quarentena o nosso estado de espírito está sempre a mudar com muito mais rapidez do que antes se calhar diria eu não é? ou não ou não ah eu acho um episódio no teu podcast o Coisitas de Rita olha o meu cobrinho é muito giro esse episódio que dá para ver que a vossa relação é ótima e que gritas muito ah é o teu a sério é o teu favorito ah ok é o convidado especial eu sei que a Joana odeia a cena de convidado especial ah não percebo onde é a palavra especial hoje temos um convidado muito especial tu alguma vez convidaste alguém que não dissestes que era um convidado especial quando é que tu és honesto Alvin? quando é que tu dizes às pessoas que o convidado não é especial? mas eu nunca digo o que é convidado especial digo não e no fundo todas as pessoas são especiais olha ontem adorei os convidados da prova oral eram incríveis ah eram dois investigadores o Joaquim Sampaio e a Ana Teresa Freitas desculpem a Maria do Carmo Fonseca onde é que eu vou buscar mas reparem de Maria do Carmo Fonseca para Ana Teresa Freitas espero que a Maria do Carmo Fonseca não esteja a ouvir não e eles disseram uma coisa importante que é eu sou hipocondríaco eu não sei se vocês estão eu já fui eu já fui agora já não sou o quê? há ex-hipocondríacos não sabia pensa que uma vez hipocondríaco parece não é possível mudar é bom e a verdade é que depois nós fizemos algumas perguntas no final sobre a pandemia e eles estão bastante otimistas ah eu também está bem mas tu não tens conhecimento e ver duas pessoas com a enfim com aquele estatuto falarem-me de uma forma tão otimista sobre o nosso comportamento e sobre a pandemia em si deixou-me mais sossegado estou menos hipocondríaco desde ontem percebo isso e eu já tinha por acaso antes de estarmos aqui no ar já estávamos a falar disso e por acaso também falei disso hoje com a Joana hoje falamos muito que tem a ver com o facto de agora estar tudo desinfetado finalmente podemos ir a casas bem desinfetadas podemos sabemos que está tudo limpinho ao contrário de antes que nos abortávamos isso é achas que uma das consequências desta quarentena vai ser justamente essa as pessoas vão ser mais asseadas e mais limpas já ninguém vai sair da casa de banho sem lavar as mãos por exemplo e eu diria que o risco é que 50% dos homens depois de usarem a casa de banho pública não lavam as mãos meninas gostava que soubessem isso mas assim não é às vezes não tocam não é? às vezes não tocam é só abrir o fecho e fazem isso mas têm que tocar na pila não fazem um mandam para fora não 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 a pila tem que estar a ser ali controlada tipo não mas reparem daquilo que eu já estudei porque eu estudei a pila nem é capaz de ser o pior sítio o sítio mais sujo do corpo de uma pessoa portanto o tocar na pila não é o pior eu sei qual é o sítio mais limpo é o olho dentro do olho? sim porque está constantemente a ser umidificada a não ser que tenhas conjuntivite sim ainda está tão limpo assim ok mas o sítio mais sujo não sei qual é eu diria que é a boca também acho que sim Alvin qual é que é o teu sítio mais sujo? acho que é rápido todos os sítios são limpos adicionalmente são sujos é incrível não até porque nós temos temos toda uma fauna e flora não é? a decorrer noutras partes do corpo nós é que já sabemos Joana sabes qual é? é a tua boca Joana é a tua boca é a tua boca suja o sítio mais sujo deste programa também na boca da Joana olha por falar em boca suja podíamos perguntar aos ouvintes qual é o sítio que tem mais limpo no corpo achas acho que isso eu devia nós queremos as pessoas agora estão a achar muita graça estão a comentar muitas delas os seus toda a gente diz que é bastante limpa não é? ninguém agora vai dizer é bem eu sou um porco e admito hoje que já estão a falar sobre isso mas deixa-me só dizer que estamos aqui a falar com a Rita Camarneiro sobre coisitas de Rita pois bem o que nós queremos é que nos digam coisas que vos tenham acontecido na quarentena e que eventualmente vos acussaram ou que vos irritaram como queiram digam-nos através do 96 038 6272 é essa a linha do Whatsapp da prova Olha eu devo ser sincera vamos lá vamos lá tem Whatsapp Whatsapp na prova oral qual é o número qual é o número do Whatsapp do Whatsapp 96 038 96 038 96 038 96 038 96 038 96 038 96 038 96 038 Ora cá estamos nós estamos de volta com Rita Camaraneiro a nossa convidata Especial Especial sim muito especial é verdade hoje sim é especial Rita eu vi de facto o episódio com o teu namorado e a dada altura tu disseste que os óbvios só têm graça se forem amadores sim e tu disseste por exemplo o sexo só tem graça se for amador mas o sexo é algum óbvio o sexo é um óbvio Alvinha estou a falar por exemplo eu acho que a partir do momento tu fazes tens prazer naturalmente no sexo não é e noutras coisas mas a partir do momento que essa é a tua profissão não é neste caso sei lá uma prostituta provavelmente terá muito menos prazer deixa de ter tanto prazer não é porque passa a ser uma coisa que faz conversão mas a partir do princípio que todas as pessoas que trabalham não têm prazer naquilo que fazem eu estou a trabalhar neste momento e estou a ter prazer e estás com prazer não tem prazer claro até porque não se vê as mãos nunca se sabe estou a ter prazer porque está uma das mãos que não se vê sim não há prazer no trabalho não quero dizer isso eu estou a dizer é que às vezes mata um bocadinho aquele gosto que se tem o prazer às vezes nós temos prazer em coisas porque não existe a obrigação de as fazer sabem por exemplo tratar das plantas se calhar se eu de repente fosse agricultora não teria tanto prazer em tratar das plantas ou não daria tanta atenção passa a ser uma coisa diária e rotineira não sei se calhar é a rotina que também pode acabar por amassar um bocado não quer dizer que não tínhamos prazer a rotina não pode como direi dar cabo de uma relação sim claro acho que sim acho que a rotina não ter uma rotina na tua o que? o que? o que é que fazes para não ter uma rotina na tua? às vezes sou agricultora lá está outras vezes não sei lá tentamos também nós namoramos há pouco tempo há um ano e meio mas vivemos juntos portanto 24 horas são 24 horas portanto torna-se mais intenso mas acho que é falar eu falo muito acho que falta muito por comunicarmos um com o outro desejos angústias ter novas ideias para uma coisa qualquer sei lá ter projetos às vezes isso dá alento não sei Rita olho para ti vejo-te a falar e és o tipo de miúda que se deve meter em vários sarilhos ao mesmo tempo qual foi o maior sarilho a maior carga de trabalhos que alguma vez te meteste por estupidez por exemplo que é uma das razões pelas quais as pessoas se metem em sarilhos lembras-te alguma vez que sarilho para o que é que eu fiz à minha vida como é que eu estou metida nisto sim podemos falar disso foi com a Joana no Banana Papai assim o mais recente que me lembro até pela reação nós lembrámos logo da mesma coisa não vou dizer nome Joana está descansada foi uma coisa que nós aprendemos não podíamos dizer nome porque nós estávamos no Banana Papai estávamos tão descontraídas que às vezes saiam uns opiniões sobre a pessoa que podem ser verdade ou não mas é uma opinião que pode magoar alguém por exemplo vou-te dar um exemplo é um exemplo da sorte não que aconteceu mas não vou dizer o nome diz assim ah não sei quem é essa pessoa não que é um perdedor sexual por exemplo mas é uma acusação muito grave mas é verdade é grave dissemos assim é que não aconteceu comigo portanto não cabe a mim eu estar a expor essa pessoa se tivesse acontecido comigo uma situação em que alguém tinha sido incorreto e alguém uma celebridade tinha sido e puseram caias na zona da pele aí se calhar não tocava muito mas falava com a pessoa a pessoa ouviu o que é que vocês disseram? não mas eu tive a decência de chegar a casa e pensar se a pessoa ouve isto é bem capaz de nos processar às duas é bem capaz? sim porque depois era ai perdeu o sexual e também gosta de pessoas mais não isso é assim eu não conheço para estar a dizer isso já ouvi dizer estamos muito animadas estamos animadas eu já ouvi o que? eu falo tanto o que eu falo tem que falar ouve mas atenção este episódio para quem estiver à procura foi censurado um dia depois portanto não houve mas também houve outro houve conta uma das maiores discussões que nós fizemos acho que foi o pior acho que o pior foi num programa sobre vamos sim vamos dizer não é? e nós partilhámos um segredo um programa sobre o que? desculpem sobre segredos eram os limites dos segredos e nós claramente passámos os limites sim passámos os limites sim e eu partilhei uma coisa que eu pensava que não era segredo pensava que toda a gente sabia mas por isso não e no dia a seguir aquilo foi para o direto pronto foi para o ar estava a dormir e acordo com o telefonema dessa pessoa super irritada e com razão na ação dou-lhe toda a razão a dizer como é que foste capaz eu nem sequer tinha o número dessa pessoa e ele depois apresentou-se ele ou ela não se sabe não é? Alvin tu sabe a história e estás a fingir que não mas foi sobre algo que primeiro por acaso sabíamos que essa pessoa estaria envolvida nessas coisas mas não cabia a nós e nós não dissemos o nome atenção não dissemos o nome dissemos que foi a profissão só que há poucas pessoas com essa profissão e tu cala-te graças cala-te é como dizer agora as pessoas se vão ver esse episódio e sabem logo não nós portávamos nós portávamos eu também fiz imagineira aí eu divulguei uma grande verdade divulgares uma grande verdade sim uma delas é que os brincos do Zé Luís Peixoto são de mola e que ele e a Pilar andam-se a comer essa foi disse isso disse isso eu sei eu já tive uma festa com vós com Alvin mas eu disse que eles andavam a comer porque pareciam tiraram uma foto quando foram não sei para onde estavam com um ar muito terno estavam deviam ter alguém comum mas estou também porque acho um segredo Joana sobre uma pessoa mais ou menos da mesma profissão que uma das pessoas mais famosas do país que tinha aquela profissão sendo que nessa profissão só existem dois tinha tentado obter um bocadinho disto e que não tinha conseguido tinha feito a Joana mas pronto mas pá intensamente pois já viste é assim nós não tínhamos limites muitos e sofremos com isso e tu nada não porque era muito mais velho e depois ainda me fazia desaparecer coisas ou assim não sei tinha medo que ele que ele tinha um problema de defanância que horror deixa eu ouvir aqui duas mensagens que nos chegaram caso contrário não ouvimos os nossos ouvintes recordar a todos que a nossa convidada de hoje é a Rita Camarneiro que tem um podcast novinho em folha será novo o podcast que se chama Coisitas de Rita onde basicamente é a Rita a falar de coisas os ouvintes querem falar sobre o podcast ou sobre coisas em si o rap que nós lançamos foi esse que nos digam o que é que o que é que vos aconteceu durante esta quarentena que coisas é que aconteceram que Coisitas de Rita vocês também tiveram na quarentena vamos ouvir aqui a mensagem que nos deixou o João Matos Olá boa tarde a todos coisas que me irritam muito é que o pessoal que não é capaz de andar encostado na faixa mais à direita na autostrada podem ter quatro faixas cinco faixas e ir a 60 que não vão na faixa mais encostada à direita ou seja para que serve a faixa mais encostada à direita simplesmente serve para não ser utilizada eu senti que nos últimos tempos talvez no último ano esta tendência tenha 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 desaf 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 diminuído diminuído muito eu gosto mais de diminuído tem diminuído muito porque existiram várias reportagens em que a polícia multava as pessoas que estavam na faixa do meio coisa que até então não era uma prática muito correta eu nunca tinha visto então as pessoas viram isso e começaram a entender finalmente que deviam estar na faixa da direita eu confesso que sou uma das pessoas que anda na do meio mas é porque senão tem que estar sempre a ultrapassar o resto da malta mais vale ir na do meio com uma velocidade constante do que andar sempre ali a ultrapassar lambretas depende se vires alguém em trás de ti és capaz de me ter na faixa mais à direita claro ou então falar disso no banana papai se tiver alguém em trás de mim é o que eu faço eu acho que eu sempre que vejo que uma pessoa que vai sempre na faixa direita eu acho que está a ter assim uma conversa de engato com outra pessoa por isso é que está sem pressa estás a ver está ali devagarinho estás a ver não está com pressa não vai com a faixa de meio pode ir com um problema no carro um dia aconteceu começar a arder começar a arder o manípulo do vidro para descer e subir deu um choque que me passou a arder eu tive que parar na autostrada porque pensava que ia explodir o carro saí para meter o triângulo pá ele não explodiu e voltei a ir para o carro e fui para a figueira simplesmente não podia abrir o vidro olha cozinhaste muito durante esta quarentena o que é que fizeste Rita? não contei mas conta conta o pão que tu fizeste ah sim vários tipos de pão tá como assim? pão isto foi uma cena tipo de garota fiz um fiz um fiz um fiz um um pão em forma de caralho o que? fez um palavrão? foi isso Rita? diz lá olha todas as também fiz de outra forma o pão mais saudável é o pão de banana sabem fazer pão de banana? é só meter banana é nunca fiz acho que é muito saudável é muito saudável há de ser o de cereal cereal também cereais são todos não sei bem para não engordar são os pães escuros acho eu sim os que não têm sabor aqueles que mais valem sei lá sei lá comer um omelete eu por mim deixava a Rita falar de pão o resto do programa fala-nos um pouco sobre o pão Rita por favor é muito fácil fazer pão mas eu descobri o truque foi a Filipe pagou-me sabem eu adoro a Ivi da cozinha da cozinha da 34 Kitchen 24 Kitchen sim ela é muito fixe por acaso gosto dela faz best stories nem que não vejo todos mas aprendi com ela que é só meter a massa dentro de uma panela e fechar a panela e nos últimos 10 minutos destapá-la e o pão fica super redondinho cresce imenso só isso ó claro tens para farinha não ponhas só uma panela no forno eu não fiz não é a fada dos dentes não é? eu conheço conheço bem a Filipe Gomes mas não conhecia até a convidar a um evento que eu fiz há cerca de dois anos em que as pessoas contavam histórias e que têm a ver com um podcast de amigos meus que se chama Conta-me Tudo Conta-me Tudo e nós pedimos à Filipe Gomes que nunca tinha ido ao Conta-me Tudo para contar uma história uma história da sua vida e ela estava muito nervosa mas no entanto a história da vida dela portanto a história que ela escolheu para contar para 700 pessoas no São Jorge que estava esgotado foi a sua primeira vez a sério? a sério e vale a pena ouvir é uma história incrível é uma história incrível a primeira vez da Filipe Gomes ela a contar como é que aquilo aconteceu e não é propriamente uma história muito glamourosa vou já não quer não sei atenção que a Filipe Gomes antes de ser a Filipe Gomes era copy e portanto aquilo que ela levou para aí estava brilhantemente bem escrito estava fantástico e aconselho toda a gente a ouvir mesmo está no Spotify e conta-me tudo eu gosto muito da forma que a Mela cozinha pá, eu gosto mesmo já foste lá ao Conta-me a contar uma história que vocês contaram vocês já foram as duas eu já fui sim eu também já fui que história é que vocês contaram Joana? eu não posso contar aqui não posso muita gente a ouvir não, mas contei uma história não eu não posso porque aquilo tu sabes tu conhece o projeto aquilo vive muito o storytelling em público apesar de ir para podcast também sabemos que não é um projeto tem uma grande visibilidade como aqui a prova oral e portanto também aproveitamos um bocadinho essa intimidade para nos pormos um bocadinho mais espera, espera, espera Joana antes de seguir reparem não se esqueçam do que eu estou a dizer tu e a Rita vocês foram contar duas histórias ou conta-me tudo que pelo que vejo não podem tornar públicas num programa como este eu fui contar-me uma história mas a verdade é que repara as pessoas falam muito agora deste programa do Bruno Nogueira no programa do Bruno Nogueira se ele vos ligasse vocês contariam a vossa história não lá está a tal pressão a tal pressão pública e eu acho que é muito engraçado tu falares da tua intimidade eu por exemplo não tenho problema absolutamente nenhum em fazê-lo mas também depende do sítio onde eu estou sim, claro por exemplo eu não sei num sítio em que estejam 50 pessoas que será um sítio mais e tu podes contar uma história dessas ok, fica ali agora num programa que tem 50 mil pessoas a verem por exemplo sim, não há muitas pessoas para vender isto ou se calhar este não é o momento certo ou não é o sítio certo para contar uma coisa destas não é? este foi o pão que a Rita fez para quem não estiver a seguir nos redes sociais o pão que a Rita fez Rita, parabéns ficou muito mal deixem-me dizer o melhor é ser muito mal ficou muito mal é melhor que mesmo colocar uma bolinha grande numa panela agora é que eu me apercebi se calhar todos os padeiros fazem assim o pão mas depois vendem para ter lucro em duas bolinhas de uma baguete mas andam todos a fazer aí falos que nem loucos para vender adoram adoram Rita, temos que colocar aqui mais uma mensagem que nos deixaram desta vez é o nosso único ouvinte que envia vídeos e ele sábio e aproveita-se disso e então envia um vídeo todos os dias ou quase todos os dias é o Luís Nogueira ele vai vai nos enviar mais um vídeo vamos ver está a dar maldita net boa tarde Alguém Joana convidada é para a maldita net oh Pedro Pedro ele está a usar comigo acho que eu sim porque eu também disse ao Pedro ele está a recriar aquele momento de há pouco não atingi não estava a atingir não estava a atingir não, não, não Rita que mais coisas é que tu falas ah é verdade que tens uma relação especial com plantas ah sim adoro plantas gosto muito sempre tenho visto tenho várias mas gosto muito de catos gosto de flores adoro flores e gosto de algumas aromáticas embora por exemplo o manjedicão dá muito trabalho porque tem de ser tem de ser cortado antes do florido senão dá um sabor a anis fica com sabor estranho e precisa muito da umidade e morre muito é uma planta que morre muito eu vou-vos contar um segredo querem um segredo? queremos? de quem? de uma figura pública ai conta-me já é de seu é seu ai quero muito saber não é mas não vais dizer o nome não vais dizer o nome não vou dizer o nome diz, diz, diz não eu acho que a pessoa se ouvisse esta história admitiria a história se calhar até já a contou publicamente mas eu sei uma pessoa que começou um relacionamento com alguém que mais tarde viria a ser a sua mulher contudo no início da relação ele não sabia bem o que é que lhe o que é que lhe deveria falar o que é que lhe deveria dizer e então comprou-lhe uma 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 planta assim uma planta pequenininha e e o que ele fazia sempre era todos os dias mandava-lhe uma mensagem dizer ah, batizou-a deu-lhe um nome que agora não sei como é que se chamava a planta e todos os dias ele mandava-lhe uma SMS a dizer olha, como é que está a flora e ela mandava-lhe fotografias para mostrar como é que estava a cuidar bem da planta que ela lhe tinha dado isso é uma boa forma de engate é uma grande forma de engate e a verdade é que é a mulher dela até os dias de hoje e tem dois filhos quem é quem é essa pessoa Bruno Nogueira não é não é Bruno Nogueira Tendinha não é Tendinha não tem mais duas hipóteses mais duas hipóteses é assim, imagina é muito conhecida eu gosto muito desta história eu gosto muito desta história portanto eu posso tornar público que ele não se vai importar porque é uma história em que ele sai favorecido mas é assim uma pessoa que toda a gente conhece imagina os nossos pais conhecem muitas vezes as duas conhecem é verdade Samuel Lúria? fisicamente não, fisicamente de irem para a cama não não, não não, isso que não sabes tu mas presencialmente já estivemos com ele presencialmente? muitas vezes és tu não estou a brincar não o que é que nós estivemos foi o Unas? foi o Unas é verdade ah, que giro esta história é do Unas é a mulher do Unas não fazia ideia é verdade também que eu gosto é uma história gira é uma história muito gira é querido eu lembro-me eu lembro-me na altura nós apresentávamos o curto-circuito e o Unas falava comigo a dizer conheci uma mulher e estou doida e não sei o que ela era de morro eu acho que eu não tenho a certeza agora isso é que eu já não posso já não posso assegurar mas eu acho que o Unas até chegou a mostrar uma fotografia ou outra da planta eu sou amorosa é um casal muito bonito é verdade eu gosto de ver tem um tiktok porquê que não faz um tiktok Alvin para dançar também queremos ver por acaso nunca vi o Alvin a dançar não eu danço normalmente se estiver com álcool é mais desinibido ele acha que você dança assim não, não, não eu já vi o Alvin a dançar como é que é como é que eu danço deixa-me ver eu adoro eu sentia que é mais quando tiver mal disposto Joana a partir de hoje quando tiver mal disposto assim olha por favor se eu estou mal disposto pode mandar um vídeo meu a imitares para dançar e vai esse vídeo mas é verdade parece que és uma marioneta em que talvez tenham vida própria mas houve muito sensual Alvin muito sensual é verdade olha cá está então as pessoas que quando estão em casamento estão sempre a justificar quando vão buscar alguma coisa tipo em bufês ah deixa-me comer uma croquete sim ou aovinho dessa cor da costura que é tipo ah estou aqui eu talvez danço são danços tiro ou não tiro ou não vou não, não, não eu danço bem à abadalhoca sou muito boa à abadalhoca você danças bem vai se lixar não, mas danço bem tipo pop, twerk R&B sou boa para lhe dar na sensualização mas por exemplo se formos ao luxo eu acho que tenho um ataque de pânico e que se vai notar eu não gosto muito assim música tecno não gosto nem eletrónica depende da eletrónica David Guetta é o maior música não consigo dançar mas é fácil lançar é só sentir a música eu estive hoje a ver por acaso aulas de dança do ventre que eu gostava de experimentar mas porquê? gostavas de o que é que vocês vocês sabem que há uns anos na Cica Radical houve um programa apresentado pelo Hugo Gonçalves que é escritor não sei se conhecem o Hugo Gonçalves conhecem? sim não estava no canal da mãe é uma coisa assim sim não só olha já veio já veio este programa várias vezes e os programas dele são sempre muito interessantes e uma vez ele veio cá e foi 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 criticado por dizer mal de Fátima e nós por causa dele abrimos uma rubrica que dura até os dias de hoje que se chama Bota Fogo que é quando não está cá o convidado para se defender nós ligamos ao convidado para ele se poder defender e foi o que aconteceu certo mas o o Gonçalves tinha um programa na Cica Radical que eu adoraria agora recordar-me do nome e basicamente ele experimentava várias coisas sabes ele ia fazer várias experiências ia uma sim imagina ia uma aula de karate que nunca tinha feito ia fazer dança escocesa mas ele ia fazer uma daquelas uma daquelas terapias do riso coisas que ele não queria fazer se não fosse para um programa de televisão e ele ia experimentar isso e às vezes eu fico com muita vontade de pegar naquela a agenda de Lisboa sabem aquela aquela coisa que é uma cena gratuita e tem lá cursos de tudo e apetecia-me fazer aqueles cursos todos só para perceber dizer assim ah realmente isto é uma pá isto não tem interesse nenhum isto é só para pessoas que estão já com os neurônios todos queimados mas ou os outros olha eu pensei que isto até era uma coisa que não valia nada e afinal até até é giro qual foi o curso mais esquisito que vocês já fizeram eu fiz um de isto claro que é só para falar sobre mim eu fiz um de voz e ressonância corporal num sítio bastante esotérico em que o mentor tinha uma unha deste tamanho no pé e tínhamos que nos apapar todos os outros para perceber de onde é que vinha a ressonância corporal e aquilo era foi muito não foi estranho não 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 era e foi uma colega de trabalho que tornou aquilo ainda mais esquisito e ele não está preso assim não 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 deve andar aí na unha do pé claro sim o programa chamava-se Portugal meu amor assim assim aqui era gosto muito do Hugo estamos quase no final do programa o que vocês gostavam de experimentar esta quarentena se ainda vão se ainda quarentena sim uma coisa nova que gostassem já vamos saindo curiosamente agora que já podemos sair eu não tenho que sair de muito da mesma eu não tenho que sair de quase nada eu também espero que se não falece Malta eu já saí algumas vezes devo confessar à rua e toda a gente está de máscara toda a gente tem álcool a probabilidade de apanharmos coronas que é muito baixa agora acho que podemos começar a descansar não não podemos dizer isto com as vidas com a máscara com a máscara com álcool eu acho que nós enquanto figuras mais mediáticas acho que até devemos dar o exemplo que é com responsabilidade que é isso que a Rita está a dizer com máscara com uvas não andar a lamber maçanetas acho que podemos começar é verdade podemos começar a ir jantar fora ir a a sítios públicos é verdade ainda não fui jantar fora ainda não fui mas quero ir Joana já foste Joana já foi não 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 mas quero ir vou em breve quando? provavelmente amanhã não me diz diz não estás com medo estou com medo mas não é bem por mim sabes é mais pela minha filha porque não apetecia vê-la entubada sabes é uma coisa queria ver se evitava mas é assim se vocês sentirem alguém tossir é bom que estejam longe não é? sim mas não há pessoas a tossir já ninguém tosse só na rua na rua é que ainda por cima os níveis de pólen estão super elevados e há imensa gente a tossir e a espirrar e tu não sabes portanto eu estou há dois dias também sim mas toda a gente tem máscara ainda não vi vou na rua de carro e vejo toda a gente mesmo dentro dos carros com máscara que não há necessidade não no caso não mas eu moro no seu final olha deixa-me dizer que nós estamos a acabar este programa havia uma coisa que nós no início tínhamos combinado que íamos pedir e depois esquecemos eu e a Joana que era basicamente aumentarmos o número de seguidores teus no Instagram fez quantos? deixa-me estar deixa-me estar 29 nunca mais não é? não está bom a Rita se chegar aos 35 mil seguidores a Rita publica um vídeo sim a falar com as suas plantas porque a Rita além de pedir ao Pedro para cantar para as plantas ela também fala com as plantas e a Rita podia dar um workshop de como conversar com biovivos olha estou sincera eu estou para fazer um vídeo desse já há algum tempo e já tenho tudo pensado aos 35 mil hoje tens de fazer o vídeo claro que não ok está bem que se dizem nunca vai acontecer mas não faz mal agora vai claro que não e se chegar aos 35 mil e se chegar aos 70 mil o que é que fazes Rita? não sei não faço promessa então olha lá lembro-te que falta muito para uma página que está na sua o Alvarez mostrou o rabo mostrou o rabo para o Nogueira chegar aos 100 mil o que é que você mostrava Joana? no caso não corti o rabo meu não corti o rabo do Alvarez não gostei do rabo do Alvarez não é bom da pila do quadros já gostaste mais? da pila do quadros? sim confesso que demorei imenso tempo a vê-la na sua totalidade e isso é engraçado ok ok não estava nada a esperar que que ele mostrasse novamente no duas vezes embrulhada em efeitos de Natal mas pronto isso foi bem surpreendente a vida é isto olha deixem-me só dizer que nós temos que acabar aqui a emissão não obrigada por me terem não não nós vamos dar mais 5 minutos apenas e só para as redes sociais com a Rita Camarneiro atenção que amanhã vamos ter um programa aqui muito especial vamos ter meditação sim sim meditação com a Ruta Caldeira a Ruta Caldeira é a nossa convidada ela ela faz meditação há muitos anos passa a vida na Índia sei lá a última vez que tivemos aqui a Cuca Roseta a Cuca Roseta estava justamente a falar da Ruta Caldeira a dizer que que no dia a seguir ia fazer uma sessão com ela e com muitas pessoas enfim amanhã uma coisa é certa vamos fazer meditação em direto neste programa já foi lá ela veio cá pela primeira vez pronto queremos que as pessoas sigam sigam a Rita Camarneiro para as pessoas que estão a ouvir este programa na rádio na Antena 3 saibam que vamos continuar com ela no Facebook no Instagram e no Youtube e a coisa que vos podemos dizer para vocês irem já ver a transmissão é que uma ouvinte enviou uma mensagem a cantar música dos escuteiros para as plantas a pedir à Rita para cantar uma música dos escuteiros para as plantas fica agora como teaser para a segunda parte do programa ok a Rita vai cantar então música dos escuteiros para as plantas é um pedido que ela não vai rosar da Catarina Pinto da Costa que é a neta de Pinto da Costa do presidente não é pois não não é não vamos acabar este programa e voltamos já a seguir até já beijinhos obrigada os escuteiros estão a dar tudo nas notícias aos vossos avós foi-lhes pedido para irem à guerra a vocês pedem-vos para ficar no sofá tenham noção o Instagram está a dar tudo nos lives uma coisa mas quem está a buscar a voltar a chamar a internet está a dar tudo nas aulas online neste momento já temos 44 alunos na nossa sala virtual e a prova oral está a dar tudo na rádio em direto na antena 3 no Instagram no Facebook e no Youtube a prova oral a dar tudo na antena 3 ora cá está estamos a dar tudo mas a dar tudo com quem? com a nossa convidada que se chama Rita Camarneiro que já foi apresentadora deste programa que já fez tantas coisas na vida já apresentou o programa com o Una já apresentou o curto de circuito fez quase todas as edições do Rock in Rio já entrou num filme? Rita entraste num filme almas penadas não foi? eras a melhor do filme eu acho o que o Alvin está a falar é Mau Mau Maria com o Marco Horácio e não sei o que estavas muito bem com o Mau Mau Maria obrigada sim foi fixe mas fiz outro que eram as almas penadas que era um projeto da academia pelo qual entrei mas aquilo depois ficou uma série mas ficou uma média metragem sabe que média metragem é até uma hora acho que eu não é? é qualquer coisa assim é entre meia hora e uma hora há muitas médias metragens não é? nunca sei o que falar mas é pena mas é pena porque porque é uma hora e no fundo eu só tenho atenção para normalmente para 45 minutos de atenção focada atenta de atenção atenta atenção sim depois perco-me um bocado cinco meses me tenho de descansar vocês têm o tempo de atenção elevado? depende do que estiver a acontecer depende sim pois sim eu desisto muitas vezes as séries no início estás a ver? é pá por acaso no outro dia vi uma que estava super interessada mas que não consegui ficar atenta que foi a de Freud já algum de vocês viu? é e olha também vi o primeiro episódio que seca gigante pá achei aquilo pois tão tão comido sim mas já é um bocado é um bocadinho sim que se aproveita da história do psicanalista para exacerbar um bocadinho aquilo depois às tantas é um homicídio depois às tantas não sei o quê e aquilo é uma novela sei lá aquilo era o quê? alemão? é provável? alemão sim alemão ele era alemão também mas eles fazem mas eu acho que achas o quê Rita? isto é o teu filme? sim então é o Mão Mão Maria ah deixa ver ah não deixa dar não deixa dar vocês gostam ou vocês curtem ver-se deixa a vir eu vou ter de tirar o vosso nome do instinto eles não percebem as mulheres o que é que tu estás aqui a fazer? e elas não os percebem a eles 539 540 isto foi de 1999 não se esqueça uau o Luísa Bernardo e tudo isso não vou parar não o que é que eu vejo? olha não, não a culpa é minha o Playboy o trato por o senhor António Maria Gonzaga trata-me pela Maria e o trapalhão uma cor para o meu tempo João Maria de Bento de Mel Gonzaga Paródia Romance e suspense numa das comédias mais divertidas do ano Mau Mau Maria Há uma certa inocência nesta promo quando usa a palavra o trapalhão isto era uma coisa que se usava nos anos 70 não é? tipo trapalhão bem divertido mesmo a ideia é um bocadinho é aquela clássica de comédia comédica mas eu eu já fizeste comédia é verdade poça fizeste filmes curto-circuito prova oral coisas na academia da RTP é verdade boas festivais stand-up comedy não vais fazer mais stand-up comedy Rita? olha sabes que eu eu e a Joana atenção nós fomos interrompidas nós íamos começar a segunda season do Banana Papai estávamos em conversações para que ela continuasse só com esta quarentena tivemos de adiar um bocadinho e isto causou algum afastamento não é meu amor? tínhamos atuar aos festivais tínhamos uma digressão marcada e acho que nos estava a fazer muito bem atuar atuar ao vivo porque trazia outra vez aquele bexinho o bexinho do stand-up e de estar com o público pronto e com isto tornou-se impossível e eu também ia começar agora também tendo como exemplo a Joana que também estava a começar agora a fazer stand-up íamos começar agora também a fazer espetáculos a solo sabe? não deu foi tudo adiado isto é estás a perder o medo do palco para fazer stand-up é isso? com o Banana Papai eu estava a conseguir sim mas também é diferente estar com duas pessoas estarem duas pessoas no palco dividi-lo com mais alguém do que estar sozinha sozinha acho que continua a ser muito assustador há uma cena no Banana Papai em que vocês caem as duas e a Joana Gama com overacting ou não dá a entender que basicamente Rita que te beijou na boca ou se calhar até algo mais a Rita vem com um ar muito goloso quando vem para cima eu estava super preocupada pensava que ela tinha partido o pé ou torcida a Joana não veio com um ar nada preocupada ela veio com um ar que tinha feito algo que queremos saber mas não não a Joana tem sempre esta coisa olha é agora dá aqui o lance já está atenção vamos ver como é que a Joana como é que ela reage atenção as pessoas podem podem agora comentar eu adoro este momento caralho tá com a Joana caiu eu também mas aonde mas espera lá mas muito não pior é sempre a Joana a fazer depilação que horror nós temos tantos momentos eu tenho-me arrependido tanto de ter tanta coisa na internet porque agora quando conheço pessoas novas eu não tenho hipótese nenhuma de mostrar alguma classe isso é horrível ter boas coisas na internet por acaso terrível o paradigma mudou vocês sabem que antes o que acontecia era quando alguém ia lançar um livro as pessoas diziam epá tu vais lançar um livro tu tem cuidado porque um livro é uma coisa que tu vai perseguir o resto da vida não é? se é um mau livro toda a gente diz ah não sei o que e as pessoas dizem ah é mas você lançou este livro que está aqui isto é uma porcaria hoje em dia já não é só o livro tudo te vai perseguir para o resto da vida não é? um mau programa qualquer coisa vai-te perseguir para o resto da vida e sabes o que é que eu noto? a mais relutância das pessoas em participarem tipo em lives ou pronto em programas por terem medo desse escrutínio bem pelo menos notava isso nos festivais porque eu apanhei um bocadinho a altura em que não era muito usual metermos coisas no YouTube ou apanhados e não sei o que e passou a haver essa moda pronto não percebo o que é que estão a falar pessoas que se inibem de de se expor ou sim de aparecer de terem medo de serem ah entrevistadas sim entrevistadas ou intervenções mesmo em televisão tipo no CC acho que havia muito mais participação antes do que agora agora também não é indireto agora porque também sim mas pronto também exato também teve mais relevância naquela altura a única coisa que havia era o telefone olha vocês não acham um excesso de diretos de repente todas as pessoas faziam um direto a Joana não concorda com isso mas alguém já sabe a minha opinião quer dizer eu achei as pessoas só veem e se querem primeiro que ela é que é convidada diz a Rita eu acho que as pessoas só veem e se querem como é óbvio sim é verdade mas sim há muitos e havia muitos 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 diretos e pronto e nem eram demais acho eu e depois torna-se uma coisa pouco única não é todos os dias não sei Joana qual a opinião da Joana Joana eu acho que estamos a ser velhos do restelo e estamos simplesmente a não ter uma leitura minimamente como é que eu ia dizer equilibrada daquilo que se está a passar obviamente que está a haver uma mudança no paradigma tecnológico que antes quando toda a gente lançava livros eram muitos livros depois passou a ser muitos canais de televisão depois passaram a ser muitos podcasts e agora são muitos lives não há demais é oferta para a gente ter acesso aos meios de comunicação eu só acho você tem razão há muitas coisas há muitos risos há muito pulmão eu acho que é muito tempo acho que existem muitos lives acho que existem poucos lives e que deviam existir mais eu dei de opinião eu acho que demora muito tempo é tipo as pessoas fazem duas três horas é demasiado vocês não ficam tristes quando vêem alguém fazer um live e só tem três pessoas a ver isso assim é muito triste devia haver alguém fosse lá e já estava logo 15 até acho graça eu vou confessar aqui uma coisa ele nem não gosta que eu fale disso mas o Pedro Durão fazia lives tipo às quatro às cinco da manhã começava das cinco às seis e apanhava uma malta muito afix ali eram para aí uns quarenta cinquenta máximo e era só malta boa artista a fazer as coisas e entravam todos em direto e achei que achei muito bonita por acaso achava muito engraçado os lives porque a malta é um bocadinho já bêbado não, nem sempre não, não, não mas ele não se nota não se nota quando bebe para casa mas reparem os lives podem ficar guardados durante 24 horas portanto independentemente do número de pessoas que esteja a assistir em direto depois existe um potencial para mais pessoas verem só que eu acho que a magia a magia também reside no facto de não ser guardado apá este momento foi não sei se deviam pôr som porque eu vou cada vez cada vez que penso nisto está a agarrar sabes porquê? primeiro porque não está quente o suficiente sou, deixa-te estar peraí, continua peraí, tenho que pôr mais não está quente o suficiente e estás com base e não devias estar peraí, anda cá e puseste aquele creme fecha fecha os olhos ainda tenho esse teu creme de... isto foi uma hora da Rita a fazer-me o bigode meu isso eu não tenho não consigo pôr bem não estou cheio 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 está muito agressivo desculpem eu não quero mesmo a internet veio fazer com que nós precisamos dizer mais palavrões já viram? sim, sim normalizou normalizou muito os palavrões e o Nugar agora veio dar ainda mais essa normalização eu não importo com isso eu também não ainda no outro dia estava a falar com um amigo especial que as asneiras são as cores da linguagem são para serem usadas sim, é tipo é quase como uma interjeição o que é que está a fazer ali? então a Rita está-me a fazer o busto a banda meu estou-me a tirar eu estou-me a tirar eu não consigo eu vou tirar olha eu não consigo ouvir o que é que ele está a dizer? calma o que é que o Marco está a dizer? o Marco está a falar deixa-me a tirar aqui Rita, mas faço eu foi uma hora nisto Alvin isto não vai acabar não vai? pode virar até quem é que vai tirar aquilo dali? é ela mas vai levar na boca ou na barriga vai ela bater na barriga não foi o boy random é assim sabes que vai ser mais fácil do que o Bruno é mais fácil Rita, mas eu vou te bater caralho eu vou te bater que horror confia em mim mas vai chegar a teclada para que vou tirar daquilo tenho que... ah, mas não tens parar tens parar ah, mas não consigo isto é tão horrível eu faço esta merda Joana, por favor Joana oh Chico, podes vir aqui agora não, não, não não, não não, não Joana, vá lá não, isso não vai funcionar põe a música sabes o que é que vai acontecer? vai ficar tudo aí não, então vá Joana, não me agarres as mãos como é que estás a ser violenta? vá lá eu sou o Real Bichão porque é que tens de ter desesperado de falar mas porquê que não posso sair eu a tirar? eu tiro posso explicar só? posso explicar só? agora era eu ok não, podes tocar na mão porque estás-me aleijando tira, tira, tira eu estava tão nervosa tira, tira você já tirou estão a ver? então corre bem mas o que é que conhece? oh, Alvinho como é que é possível? isto não dói nada não dói nada o quê? não dói não dói não dói, Joana não dói não, eu uso uma cera o trabalho é fixo para casa-se para tudo até às vezes para cozinhar ponho um bocadinho de cera para condimentar melhor para ficar mais colado consistente mas eu agora já descobri o truco para não doer tanto quando se tira o bigode que é ir fazendo é não deixar seis meses e depois não estar a arrancar o escalpe do buço até porque uma coisa foi que aconteceu ali já estava tipo assim se vires bem dói muito mais tu puxares um cabelo pela ponta do que se for pela raiz qualquer pelo epá, mas em podendo é ir fazendo, não é? sim isto agora com a evolução vão ver daqui a dez anos a depilação será indolor tenho a certeza vão ver já agora mas porquê que temos de fazer? porquê que não gostam de mim com um farto buço? porquê que eu não posso ter um grande bução? olha Fernanda, deixa eu a casa andar de buço andar de buço vou andar de buço agora e não só mas mesmo tem que fazer depilação quantas vezes por mês? uma vez? depende do que formos fazer e da fase da relação da fase dos pelos os pelos não crescem todos ao mesmo tempo que é uma grande chatice mas mais crescem em 3, 2, 1 não, porque vais tirando e eles crescem de forma pouco uniforme assim, eu no buço já não consigo que eles cresçam todos ao mesmo tempo não quero que estejam todos grandes para eu ter de fazer vou tirando semanalmente ou de 15 em 15 dias de tiro sim às vezes não sai quase nada mas é ir tirando ok olha deixem-me ver aqui uma opinião que nos enviou a Daniela Fernandes vamos ouvir alô não podia deixar passar o programa sem mandar um beijinho à Rita e à Joana e ao Alvin também ah, obrigado ah, que boa voz e não só boa ouvinte era só isto? obrigada era só isto era mandar-nos um beijo olha que giro chama-se Daniela é isso? será? Daniela se calhar aqui outra mensagem da Daniela o programa você mandou um beijinho à Rita e à Joana e ao Alvin também pronto e mandou duas vezes simpática nós temos que acabar temos que acabar olha Rita o que é que vais fazer assim em breve? o que é que já sabes? olha eu e a Joana veremos de voltar com o nosso com a segunda season do Banana Papai em breve fico daqui a um mês dois três nunca não, não é isso sim mas e agora tenho uma podcast com a Rita começou a homens e picos e é para continuar vou gravá-la amanhã amanhã e a Joana também tem o seu podcast não é? tenho, tenho mas são completamente diferentes quando acabar a quarentena ou quando isto normalizar a ver se nos juntamos para fazer alguma coisa e é isso e vou tratar de plantas e não sei o que e tu vai jantar fora no Spotify no Spotify no Anchor no Apple Podcast está naquelas plataformas o Castbox sei lá o que é eu me tinha no Anchor e pronto tu fazes meditação? eu? não nem abraço árvores não mas gosto daquelas não não, não faço meditação mas nunca fizeste nunca fizeste meditação? já fizeste? já fizeste? e então? havia uma cadena em psicologia que falava um bocadinho de meditação como um apoio vá até mais para a ansiedade para problemas de sono e por aí fora e eu acredito que funciona bom mas pessoas para mim totalmente acho que não ok não, aborrece-me a sério aborrece-me muito uma pessoa já faz meditação um bocadinho quando vai à casa de dano e demora não é? não, sim eu acho que o ser humano acaba por encontrar os seus momentos vá não precisa de estar ali a pensar no mar depende se funciona para pessoas fixe para mim não funciona olha, Joaquim Damas diz a Rita tem uma voz muito agradável obrigada Joaquim Joaquim põe a máscara porque viste que o Joaquim era do grupo de risco não é Joana? preconceituosa mas vocês estão a usar mas eu estou a ficar louca eu no outro dia quando fui à farmácia vi um velhote na rua sem máscara e quase que gritei com ele disse você devia ter máscara não tem máscara porquê? mas na rua não é preciso usar máscara não é obrigatório depois fiquei a sentir-me completamente maluca ainda assim acho que os velhos deviam usar os velhotes dentro de superfícies é que é obrigatório usar máscara dentro de polígonos não é? de superfície dentro de cubos paralelos uniformes então temos temos que acabar olha, queremos agradecer por ter vindo já sabe o que é que vais comer hoje o que é que vais jantar? acho que são asinhas de frango ou o bife de peru não sei bem ou o arroz tu gostas mais das pernas ou das asinhas de frango? olha, eu antes gostava mais das pernas mas desde que o Pedro fez as asinhas crocantes acho que agora gosto mais das asinhas de frango e qual é o prato que ele está a fazer melhor? risoto de cogumelos com espargos o melhor arroz que eu comi na vida e eu faço muito bem com as coisas também os espargos depois influenciam sim sabes que nem toda a gente sente o cheiro da urina a mudar há pessoas que não têm esse processo mas a maior parte dos espargos os espargos têm esse efeito até o suor até o suor fica a cheirar de espargos é incrível é incrível eu odeio eu odeio isso mas aproveita um diazinho em que não tenhas atividade para comer mas olha que limpa limpa a uretra achas que limpa? é limpa então há outras coisas que limpo e não fica com aquele odor é para pôr um espargo na uretra não é para comer é para comer sim mas eu acho que é diurético faz bem, faz temos que acabar obrigado a todos aqueles que viram este programa dizer que amanhã estamos de volta para falar sobre meditação é amanhã sabe que eu ando há muito tempo a dizer que um dia destes vou-me entregar à meditação e vou fazer e nunca fiz amanhã vou fazer aqui na rádio e tal mas eu quero ir mesmo a uma ação de meditação e ir a uma cena assim tu tens noção que fazer meditação em rádio vai ser só uma branca durante meia hora não sabes? vamos ver mas olha que há um truque fixe o único truque que eu acho fixe é ter uma imagem que nos dá paz pronto e pronto no teu caso seria o quê Rita? no meu caso é estar numa canoa ok é andar de barco pronto é o meu é a minha imagem de relaxamento a Rita foi escuteira marítima sim quanto tempo depois de escuteira? 10 anos 10 10 anos 10 anos como escuteira pensem na vossa imagem que vos traz paz ah olha não pode haver melhor forma de acabarmos o programa com a tua resposta à Catarina Pinto da Costa ela diz Rita canta uma música dos escuteiros para 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 as plantas sim sim eu posso ir mesmo a oeste da canoa BP obrigada malta por me terem metido aqui BP é quem te diz oh oh impela a tua própria canoa ah se queres mesmo ser feliz impela a tua própria canoa impela a tua própria canoa oh oh não te deixes ir à toa qualquer qualquer coisa assim ah cantas muito bem Rita vamos acabar então com o programa até amanhã até amanhã até amanhã é muito muito que coisa triste até amanhã até amanhã vai combater não há ninguém nas ruas da cidade está toda a gente em casa a ouvir a prova oral que agora tem um whatsapp com vídeo esta quarentena tem uma grande cena não há pandemia que dê cabo da alegria e quando puderes diz-me nós fazíamos isto via Skype mas era fixe